É comum cachorros fugirem de casa na virada do ano por causa do barulho dos fogos de artifício. E agora os donos ficam desesperados procurando os fujões. Aqui em Goiás já existe uma lei que proíbe fogos de artifício com barulho desde o ano passado. Só que essa lei chega tarde mais porque ela só começa a valer em maio deste ano. O cachorrinho sem andar e com fratura exposta está na Avenida Xavier de Almeida, quadra 13, lote 15, no Parque Atalá, em Aparecida de Goiânia. Ele foi atropelado na noite do ano novo, provavelmente fugindo ao ouvir o barulho dos fogos. Uma moradora fez um vídeo pedindo ajuda. Ele foi atropelado aqui e a pessoa não... O ossinho dele, sozinho, está de fora da perna, olha. Enquanto o cachorrinho espera ajuda, os donos de uma cadelinha sofrem porque ela sumiu na virada do ano. É a Pandora. A gente abre a porta da sala, ela vai lá de manhã na cama, fica a cabecinha no pé da cama. A Pandora tem 7 anos e nunca havia fugido de casa. Na noite do dia 31, teve muito barulho de fogos aqui na Vila Aurora, onde ela estava. Os donos acreditam que ela ficou muito assustada e por isso acabou forçando o portão e logo em seguida escapou. Está desaparecida até hoje, assim como muitos outros animais. Na mesma noite, nós já saímos, andamos aqui pelas forças do bairro, a pé, de moto, nos bairros aqui próximos também e não encontramos ela. Em Goiás, é proibido soltar fogos com barulho. Animais ficam atordoados, assim como alguns idosos e autistas. Mas poucas pessoas respeitam e a fiscalização não é suficiente. Por conta disso, a manchinha fugiu na região do setor Jaó. A cadelinha tem problemas de saúde. Ela deve estar pelas proximidades, Santa Genoveva, Goiânia 2, nós não sabemos até onde ela chegou. Então eu vim pedir a ajuda de vocês para que a manchinha retorne para casa. Playboy, esse pincher, também fugiu na noite do Réveillon, no setor Faisalville. Seria interessante deixar o animal no quarto, mais quietinho, tentar distrair ele durante o dia com brincadeiras, tentar deixar ele mais cansadinho. Existem os calmantes veterinários também. Os donos da Pandora mantêm a cama arrumada, água fresca, na expectativa que ela retorne, com a ajuda de informações e sangue salva. Eu espero encontrar ela. Uma hora chegar aqui em casa, ela está ali no portozinho esperando a gente. Sobre o cachorrinho atropelado, se você puder resgatá-lo, pode entrar em contato com a Jaílma, através do número que aparece na tela. 6299-437-2464.